1958, Brasil campeão do mundo, Brasília em construção, nasce a Bota Nova. Nesse clima romântico e alegre vivem Álvaro Galhardo, um viúvo pai de três gotinhos, Ana e Holanda e Cristina. Tia Fausta, uma rica solteirona. Barreto, um empresário que acredita no Brasil. Luiz Fernando, jovem e ambicioso oficial da Marinha. Marta, uma mulher lutando para criar os dois filhos. Tavinho e Murilo. Glória Miller e Betty Nigri, as bebês do teatro rebolado. Vem aí, a nova novela das três. Qual é a onda? A onda é essa.